E parece que a WeMade não tá tão parada assim, né? Tem expedição, sistema novo de expedição, a gente confere agora. Começando esse vídeo, vamos falar então... Galera, tava meio assim, né? Não tem mais manutenção, não tem mais novidade. Aqui, ó, update aqui, mano, update aqui, ó. Conquiste o novo mundo, expedição. Johnny, mas isso já tinha. Não, senhor, vamos ver aqui no site da WeMade juntinhos. Vamos, solta lá! Vai continuar o desafio número 4, batalhas e tudo mais. A gente tava esperando isso daí, hein? Mais recompensas entre servidores, hein? Só pra vocês entenderem, não é viagem entre servidores fixas. Você vai viajar, vai ficar lá durante 4 horas. Isso já foi, já tinha sido dito antes, já que ia chegar, hein? Ó, nível 70, tá no castelo de Bichon. Clã rank, o clã do rank tem que ser no mínimo level 20, 10 minutos ou mais antes da expedição. Isso vai ser legal porque vai ajudar a galera, né? Que não tá conseguindo fazer a expedição aí, ó. Não tá em par e precisa entrar no clã depois. Os primeiros 300 participantes poderão participar, ó. Beleza. Vão ter áreas limitadas pra gente poder se mover, ó. A gente não vai poder mover em qualquer lugar, não, tá? Tá aqui as áreas que a gente vai poder se mexer. É, Village, né, Labirinto, Valley e outras. Vai ter as áreas bonitinhas lá pra gente. Snake Valley, vai ter umas paradinhas, hein? Tem uma vida limitada. Pra gente matar alguém, vai ter um token especial. Olha que da hora. Barbarian token. Ó, token bárbaro. Ó, o token pode ser trocado pela água da vida. Beleza. Ah, a aguinha lá que é... A aguinha que a gente vai ficar lá. Ó, vale da lua de Luna, ó. Do quarto andar, vai ter o Pegasus, ó lá. Ih, caraca. Todas terças às 19 horas. Vai aparecer em qualquer servidor, vai ter... Ah lá. Esse boss, ele vai aparecer em qualquer servidor. Vai ficar a carinha dele aqui, ó. Vermelhinho provavelmente está sendo atacado, né? Ah, ele acabou de falar, né? Cara, isso vai ser muito louco, mano. Olha a galera, velho. Nossa! Olha o tanto de baú, velho. Imagina. A gente vai ter que escolher. O que que eles falaram ali? Que quando caírem os baús, né? A gente pode escolher fazer party com a galera, fazer aliança. Mas quando caírem os baús, a gente vai ter que escolher. Se a gente vai brigar entre a gente, né? Entre os caras lá que a gente fez aliança, que ajudou e tal. Ou se vamos compartilhar os baús. Cara, eu tô muito animado, né? Vamos ver o que que vai ser isso daí. Imagina, cara. A galera... Agora o bicho vai pegar. Porque não vai ter mais esse lance. Ah, o servidor, a galera, tem tal poder. O outro servidor tem tal poder. Porque o pessoal vai começar a caça dos boss. Pra pegar mais itens. Porque daqui a pouco, cara, a gente já tá entrando na vibe já dos itens lendários. Né? Item épico, quase todo mundo já tem item épico. Quem tá jogando direto tem item épico, né? Se você não tirou seu escama ainda, seu couro, fica tranquilo. Faz expedição lá que teu item virar. Com certeza. Agora, a galera que já tem, tá com poder, vai começar a disputar esse boss que vai ser sensacional. Tem certeza. Cara, top. Lembrando, deixa aquele like e fala pra mim o que que você achou disso aí, velho. E aí? O que que vocês acharam? Fala pra mim no comentário. Vai fazer expedição desse jeito? Não vai? Como é que é? O que que você achou? Gostou ou não gostou? Fala pra mim no comentário. Pra entrar em contato, tá aí o e-mail. Lembrando, lives na Twitch. Twitch.tv barra live do Johnny. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu. Falou.